Olá pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito diferente aqui no canal. Vocês devem estar se perguntando aí o que está acontecendo. Será que o Dorto vai fazer algum tipo de esporte a pra começar a nadar com esse óculos aí? Não pessoal, hoje a gente vai fazer aqui o novo inbox. Chegou esse óculos aqui de natação que a gente vai estar compartilhando com você. E já aproveitando, eu quero chamar você, se você não é inscrito, a se inscrever para a gente chegar logo a 60 mil inscritos, claro. E eu quero que você também deixe um comentário bacana se esse vídeo te ajudou, seja no presente ou no futuro. Mas antes da gente continuar, solta a vieta do canal, gostou? Olá galera, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dorto Tutoriais. Vocês não devem estar entendendo nada, mas vão entender daqui a pouco. É o novo inbox do óculos de natação que está chegando aqui no canal. E eu vou divulgar para vocês algumas informações como preço, custo e benefício e também frete grátis que ainda está chegando muito simples, muito fácil na sua casa, sem você pagar taxa nenhuma por isso. Você só vai precisar se cadastrar lá na loja virtual da Shopee, já tem vídeo no canal, você pode fazer o seu cadastro. A forma de compra, você pode comprar no cartão, você pode comprar no boleto e ainda você pode parcelar isso também no seu cartão de crédito. Você já pode pagar no fixo, se você desejar. O óculos que vai estar chegando aqui no canal, eu vou estar mostrando nesse primeiro vídeo as primeiras impressões do óculos de natação. E aí pessoal, é uma marca da gringa que eu acabei de ver aqui, mas todas as informações desse tipo de modelo de óculos que chegou para a gente, como vocês estão vendo aqui, vai estar tudo aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada. Agora, sem mais perda de tempo, vamos aqui a análise do inbox, vamos lá para a bancada para a gente avaliar e fazer a demonstração dele para vocês. Se já tiveram uma prévia de como ele fica, o produto do silicone, vocês vão ver mais detalhes. E mais à frente eu vou criar um vídeo para vocês, de como é o uso dele dentro da água. Se é que vai entrar água nos ouvidos, utilizando esse tipo de proteção que ele veio, ou será que ele vai embaçar, tendo em vista que ele vem poluando, que ele vem anti-embaçamento. Se ele é espelhado, não confira mais informações nesse vídeo que eu mostro para vocês. Então pessoal, está aqui o pacote, já fiz uma pequena abertura pelo lado direito aqui, para realmente saber se é realmente o produto. Eu vou tampar algumas informações aqui, mas chegou, você já sabe, com frete grátis, que nem já expliquei no início do vídeo. Fazendo a abertura desse pacote aqui, é interessante porque eu vou demonstrar que esse produto, além do ótimo preço que está, ele vem também com uma ótima proteção. Além, lógico, de proteger seus olhos daquela água lá do cloro, ou você pode utilizar na piscina, ou onde você quiser, ou no mar aí, você que é profissional. Vamos ver aqui e avaliar se realmente vale a pena. Vem aqui nesse plástico, muito bem embalado. Vamos fazer aqui a abertura no Zip Locker. Vamos fazer aqui a abertura, por aqui. Vamos ter de imediato aqui acesso ao produto. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva agora e ativa também aquele sino de notificações. Vem aqui, lógico, manual, lógico, de instruções, galera. Não vem em português, mas ele já informa que tem 100% de proteção UV, anti-embaçamento, e ele é um produto 100% silicone. Então, isso já está uma ótima informação aí para vocês. Informa aqui, A, B e C, como recolocar ele. Vamos ver o que interessa ao produto. Muito bem protegido, espelhado. Esse aqui é o modelo que eu escolhi espelhado, na cor preta, tá, pessoal? Olha aqui. Ele tem um acabamento aqui em volta das lentes em silicone também. Aqui dentro também. E para vocês terem uma ideia melhor do produto, por dentro, olha, está vendo? Vem com essa proteção aqui, essa película. Vamos removê-la para ver o que é que vai acontecer, ó. Muito bonito, por sinal, ó. Estamos removendo agora a película. E vai ficar muito top, hein? Muito da hora quando você estiver nadando. Essa alça aqui, ela é bem flexível. E já foi, ó. Bem protegido com esses dois plásticos aí, que é um adesivo. Como é que vai ficar a parte de dentro agora, tirando esses dois adesivos? E segundo a informação do fabricante, não vai atrapalhar na hora que você estiver utilizando ele ao nadar embaixo d'água. Aqui também, muito bonito, prateado. Olha a alça dele em silicone. Dá uma pequena esticada. E ela é irregulável, tá, galera? Olha aqui, ó. Você apertando, você consegue remover muito fácil, que nem vocês acabaram de ver, ó. Está vendo? O cricô já sai, ó. Está vendo aqui? Vou virar a tela aqui para vocês terem uma ideia do que vai acontecer, ó. Quando você atingir esse ponto aqui, ela já automaticamente se fecha, está vendo? Então é só apertar e ela já sai, ó. Muito simples, muito fácil. Não sei se vai dar para focar aí direitinho, vou até afastar, ó. Coloquei. Vou retirar. Apertei e puxei. Muito simples. Aqui serve para você regular, se você quiser. Você pode regular tanto do lado direito, a sua alça, como do lado esquerdo. Você pode regular dos dois lados. E para que serve esse aqui? Esse protetor auricular que veio nela. Para justamente proteger os seus ouvidos, galera. Olha só que legal. E aí você vai colocar o seu protetor de ouvidos. A gente vai fazer um teste e vai mostrar para vocês aí como vai ficar com esse novo óculos da Shopee. A lente eu achei muito bonita, tá? Uns detalhes que você pode observar. E o preto fosco aqui, preto do silicone. Contraste muito legal aí do novo óculos, olha. Muito flexível. Fica aí o link na descrição e tem mais um recado aí para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se te ajudou a ter uma ideia de qual óculos de natação ou praticar um esporte aquático você pode ter. Um custo-benefício muito bom e barato, tá? Não é um óculos profissional, mas pode ser considerado aí um básico ou intermediário, mais ou menos, com relação ao custo-benefício. Para a gente fazer um teste que eu vou mostrar nos próximos vídeos mais à frente para vocês. Então, por isso que é importante ativar o sino das notificações. se você não ativou ainda, faça isso e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. O link dele, como eu disse, vai estar na descrição. Sou door Tutorial e vou ficando por aqui. A gente vai se encontrar, então, no próximo vídeo ou no próximo tutorial. e até lá.